E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Mutante Year Zero, Road to Eden, a gente vai fazer uma gameplayzinha ali, básica, só do começo ao fim, é joguinho de estratégia, em turno sensacional, com elementos de RPG, foi nos presenteado por um colega do clã Destino Inexorável, ele tem um canal também de gameplays e reviews, deixa aí na descrição, se vocês tiverem interesse, é um canal muito legalzinho. Ele mandou uma mensagem até, falando em setembro de 1963, foi publicada a primeira HQ dos X-Men, Mutantes Bolados da Mario, e em dezembro de 2018 foi lançado esse game, Mutantes Bolados do Futuro, divirta-se, muito obrigado Destino, e vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, se eu não me engano você joga com dois personagens iniciais, eu vou jogar normal porque, é, por motivos, mas então vamos começar. Começa com um pato e um javali, como vocês já sabem, nós pulamos todas as animações, toda a história, se chegaram agora, a gente pula todas as animações, toda a história também. Olha, em português, muito bem, nós temos que ir para um lugar aí, coletar entulho para arrumar algo que eu esqueci o que é. Muito bem, gente, joga com um porco. Olha que legal, será que dá para dar uma plia? Não, é de longe. Como é que faz para jogar com um pato? Bem, a gente já aprendeu a trocar os personagens e separar. Vamos jogar com um pato, que eu acho ele mais simpático. Este porco e o javali inicial, vamos explorar aqui, ó. Mato, vamos jogar por volta aí de 10 minutos, se não, vamos editar para parecer que jogamos 10 minutos e que tudo deu certo. A mata... Está bem fechada, parece. Por que a mata fechada e a gente está andando em uma trilha, né? Não faz muito sentido as coisas que eu digo. Acho bonitos os gráficos. Bem bonitinho. Achamos o primeiro sucata. Espera aí, espera, se tem mais alguma coisa? Não. Opa! Então, os caras aí meio... Meio com fome, hein? Estão querendo comer um pato. Ah, tá. Eu não sei muito bem o que está acontecendo. E aí? Ah, minha nossa. Nossa! Nos pato. Nos pato no nosso perco está em estado crítico. Nos pato está em estado crítico. Cobertura. Não tem a menor ideia do que eu fiz, mas... O pato sobreviveu. Pelo que eu entendi, aparecem aqueles quadradinhos no chão, você anda e depois tem que atirar. E é isso. Eu não sei se a gente está avançando ou voltando. Estou perdido. Mas aqui... Mas aqui... Parece que a gente está indo para o lado errado mesmo. Ah, entendi o que faz ele correr ou não. Oh, demorou, hein? Com a lanterna acesa ele corre, com a lanterna apagada ele... É um modo mais ou menos do stealth. Cara, eu acho que a gente não dá conta de matar aquele saqueador, não. Tipo, a gente é level 1 e o bicho é nível... 55. Passar aqui, de fininho. Ali parece ser algo que eu vou pegar. Peça de arma. Bom... O que se eu chamar o porco agora? O porco teleporta. O porco teleporta. Muito bem. Vamos ignorar isso aí. E avançar. Olha... Primeira parte concluída, hein? Tem um mapinho aí. Até a arca tem chão. Será que a gente faz até a arca hoje? Kit médico, sucata... Encontramos aí um acampamento com a família morta. Tem mais sucata ali embaixo. A coisa vai bem. Só que eu tenho que movimentar o mouse também. Morri assim, né? Coisa não muito boa. Tem uns crânios em todos os lados. Custa um ponto de ação. Chega bem pertinho. Deixa a gente dar um tiro nele. A gente tem dois pontos, não é? Tomara que sim. Isso. A gente tem dois pontos de ação. Dispare a arma. Tomara. Ó, inimigo te detectou. Ó, grandes coisas. Vamos chegar aqui. Com o porquinho. E a gente vai dar um tiro no menininho ali. Vamos ver se vai dar certo. Hummm... Sobrou HP, hein? E agora? Os caras entraram dentro da casa? Como assim? Custa dois pontos de ação. E se eu vier pra cá? Um porco. Ah, pera. Tem uma granada? Vou jogar uma granada ali. É. Não foi grandes coisas não, viu? Será que é possível acertar desse menino? Eu não estou sabendo jogar isso não. Turno do inimigo. Vamos ver o que o inimigo vai fazer. Vamos ver o que o inimigo vai fazer. Vamos... É... Aperte aqui pra gerar a câmera. Uh, que beleza, hein? Um pouquinho a gente vai aprendendo. Não tem como trocar. Isso. Só quero dar aqui um pequeno tiro neste menino. A primeira impressão que eu tive é que arrancou um pedaço dele, mas não, não foi isso que aconteceu. Vamos com o pato até aqui. Vamos recarregar a arma. Não tenho mais, né? Um pouco de trocar. O inimigo está meio... inseguro, parece. Olha, dá pra fazer até a curva. Vamos ficar de frente com ele. Estou louco. Parece que eu não esperava. Acabou? Uia! Quando sobe de nível a gente pode ter umas mutações ou a gente melhora os atributos Não, pera Tá bom, vamos colocar Olha que legal É bem legal Quebra crânio, 100% de chance crítica menos 25% de precisão Eliminação até a recarga 3 custo 1 Aumentaram um pouco a gap dele Tá muito legal esse pato Javari também, mas esse pato eu achei mais simpático O que a gente tem no inventário As armas Tem duas armas e uma armadura Como falei, tem elementos de RPG Você pode coletar e ir trocando coisas evoluindo Muito bem Parece que a gente já chegou no elevador aí Que a gente deveria Estava se propondo a chegar Muito bem Vamos explorando tudo aí As baratas do tamanho da minha mão Tem dois meninos ali É bastante importante prestar atenção no diálogo Coisa que eu normalmente não faço Então Faça, se eu for jogar, faça Preste atenção no diálogo Mais sucata Mais sucata O ideal é se aproximar ao máximo dos inimigos Antes de atacá-los Vamos lá tentar atacar os menininhos Aqui tem um irmão nosso, pato Um açougueiro e um caçador O arco abriu Vamos lá Beleza, vamos fazer o seguinte Vamos atacar o mais fraco Com o pato Beleza Primeiro a gente vai A outra unidade está alertada Puts Vamos atacar o mais fraco Vamos atacar até aqui com o porco A gente vai meter bala nesse cara aqui Com que arma? Com que arma? Com essa Cruzar os dedos para dar crítico Ele não deu crítico O inimigo me detectou Não brinca Vamos com um pato Até aqui bem pertinho desse ai Toma Tem um cara lá adiante Vou tomar Vou tomar hein Tomo Vixe, tem mais um saqueador vindo Nem tinha me dado conta O que eram tantos Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos disparar Agora com um porquinho Tirão de Trabucão Tirão de Trabucão Por um inimigo Tomamo hein Vamos aqui Vamos aqui até a frente dele E Vamos aqui até a frente dele Demos sorte Beleza Beleza Derrotamos todos os Os carniceiros Os carniceiros No caso eles são carnivais A gente sofreu uma mutação Pela história Somos todos humanos Mutações Mutações Viram antiga Beleza Beleza Foi bem menos traumático do que imaginei Pegaram bilhete Muita Muita gente morta Viseira maneira Aí sim hein Vamos colocar a viseira maneira no pato Vamos ver se ele vai ficar maneiro É, ele ficou maneiro Tem uma escadinha aqui Vamos ver O que que tem aqui em cima Ele cai e faz barulho Mas não toma dano Por enquanto estou gostando muito desse jogo Ali já é a Saída né Isso Bom acho que é isso né Por hoje é isso Então a gente conseguiu aí um ativement né Voltamos para a arca Vamos ver Aqui tem as lojinhas Elevador né Vamos voltar lá para baixo Vamos dar uma olhada na oficina Vamos ver Humm O único custo O único custo é em upgrade real Aumento a duração do estado crítico Da equipe em dois turnos Desbroqueia o espaço de granada extra 20% 20% de desconto na loja de eridia Sei lá Não vou gastar com isso agora não Loja da eridia Ah Ah Aí sim hein A gente não tem dinheiro para nada Vai variar Que beleza Arma caseira O dano não é muito alto não Deve ter outras cidades O cara fazendo exercício ao fundo Muito bem Acho que é isso né Não vamos comprar nada Não fizemos nenhum upgrade A gente só entendeu Como o jogo funciona Da metade para frente aí do vídeo Mas o próximo vídeo vai ser melhor Porque a gente vai ter alguma noção Do que estamos fazendo Jogo muito bom Muito obrigado aí Destino Inexorável Mais uma vez O canal dele está na descrição Mais uma vez E fica assim Vocês gostaram? Deixe seu like Se inscreva no canal A gente pretende fazer gameplay completo Desse jogo Acho que não é muito comprido A gente tem outros vídeos também Dá uma olhada aí Se tem algo que agrada Deixe comentário A gente sempre gosta da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade